E o Produto Interno Bruto Nacional cresceu 2,7% no terceiro trimestre de 2023, em termos homólogos. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa que mede o crescimento da economia registrou um abrandamento em relação aos trimestres anteriores. O PIB tinha crescido 8,4% e 3,4% em termos homólogos, respectivamente, no primeiro e segundo trimestre de 2023. No final de outubro, o Banco Central reviu em alta de 0,4 pontos percentuais a previsão de crescimento económico do país para 2023, colocando-o em 4,5%, sobretudo devido ao abrandamento da inflação. O PIB de Cabo Verde cresceu 5,6% em 2021 e 17,1% em 2022. O crescimento muito acima do normal associado à reativação da economia após a travagem a fundo provocado pela pandemia da Covid-19.